Você vai chegar no destino em 120 metros. Você alcançou seu destino. Vai ver Matinho, já ainda não vi o nome do cliente. Olha o tiozinho ali, ó. Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? E a gente que tá tudo bem, graças a Deus. Bom Deus, eu não cotou, meu filho. Não cotou aqui na Terrinha Boa, Portugal. Estamos aqui na IP3, passando aqui na cidade de Santa Combadão. Vamos carregar ali tal de... Acho que é Tondela, se eu não me engano, o nome da cidade. Deixa eu virar vocês pra frente, ó. Cidade já de Santa Combadão. Cidadezita aí de Santa Combadão. Vamos fazer duas cargas, meu filho. Duas cargas hoje aí. Positivo e operante. Uma aqui e outra lá pra... Ah, e o Rio Mondevo aí, ó. Rio Mondevo. Importante rio aí de Portugal, o Rio Mondevo. Faltam aqui mais dez quilômetros pra chegar no cliente. Mais dez quilômetros só. Então, estamos mesmo aqui do lado, chegando. Uma vez que eu filmei que teve aqui um desvio, eu acho que eu saí aqui, ó. Aqui a saída ali à esquerda ali. Acho que foi, é. Foi, saí ali. Teve um desvio, passei ali numa parte antiga ali da cidade. Ali o trânsito tava desviado lá em... Ah, como que chama? Lá em Penacova. Lá em Penacova. Tive que voltar pra trás. Saí lá em Coimbra de novo. Vamos sair aqui à direita. Vamos sair aqui à direita. E eu não conheço. Nunca vim carregar aqui nesse cliente. Nunca vim. Vamos ver se o lugar lá é bom ou se não. Nacional 2 agora. Nacional 2, saindo ali da IP3. E vamos aqui em Nacional 2. Aqui em Treixedo. 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 O nome aqui da localidade. É o nome da localidade. Passa um cabo aqui, ó. Vem. Passa um cabo. Amainhos. Amainhos agora. Amainhos. Aqui em Nacional 2. Aqui na região de Santa Combadão. na terra portuguesa, com certeza. Hoje aí, terça-feira. Terça-feira é dia 14, né? Acho que é 14. 14 de março de 2023. Chegamos aí ao meio de março, já praticamente, hein? Meu Brasil, meu Portugal. Olha aí, repara aí o tanto de eucalipto que tem, ó. De um lado do outro eucalipto. Você pode notar alguma diferença na minha voz, alguma coisa assim? É porque eu tirei um dente ontem. Tirei um dente siso. Só tem mais três pra tirar ainda. Então, eu tô aqui. Meio travado aqui. Viu? Graças a Deus, até que dor, assim. Tava, não senti depois da... Tirou, não. Mas... Tava dando só um incômodozinho, né? Também tô tomando remédio. Tava dando um incômodozinho, mas dor mesmo. Graças a Deus, não deu, não. Deu tipo assim, como se fosse uma íngua. Uma íngua. Mais 1500 metros. Tamo na porta do cliente, se Deus quiser. Vamos ver se tava bem certinho aqui. As coordenadas. Tá marcado pras duas horas. Vamos chegar lá às... 13 e 49. 48, 49. Tô oscilando ali. Mais 900 metros. E voilá. Ó, tão carregando aqui, ó. Bá de baixo. TCO. Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Ou descarregando, né? Segunda saída. Segunda saída na rotatonda aqui. Primeira. Pegue a segunda saída. Segunda. 13 horas e quarenta e quarenta e sete minutos. Há 250 metros. Entre a esquerda, na rotatória. Pegando a terceira saída. As fábricas aqui à esquerda. Entre a esquerda, na rotatória. Pegando a terceira saída. É, olha aí uma máquina antiga aí, ó. Isso é um comboio antigo. Que legal. Que coisa linda. A gente deve ter pra mais de cem anos. Pegue a terceira saída. Mas cara vapor ainda. Bom, deixa eu prestar atenção aqui. Você vai chegar no destino em 120 metros. Ainda não. Cheio de fábrica aqui. Cheio de fábrica aqui. Você alcançou seu destino. Cadê Matilde? Ainda não vi o nome do cliente. Cadê Matilde? Cadê você, meu filho? Novo cálculo da rota. Entre na próxima à direita. Uai, cadê? Rua sem saída. Vamos em frente. Quem virá o caminhão aí? Eu não vi o nome do cliente ainda. Novo cálculo da rota. Faça o retorno quando possível. Já segui, Matilde. Já segui, Matilde. Já segui, Dona Matilde. Vamos já fazer o retorno aqui. Calma lá contigo, Dona Matilde. Você tá nervosa? Eu não tô nervoso, não. Tô relax, relax, relax. Marquinho também tá relax. Não tá nem falando nada. Eita! Tomei aqui sonoleto. Tava aqui dormindo. Tava aqui dormindo aqui. Vamos ver se a gente consegue achar esse cliente aqui, pra gente sair vazado de novo. Vou perguntar aqui o gajo aqui na rua. Você vai chegar no destino em 250 metros. Meio amigo, boa tarde. Onde que é aqui a Avon Automotive? É essa mesmo. É essa aqui? E por onde que entro? Muito obrigado, hein? Ah, Marquinho aqui, ó. É que não tem placa nenhuma aqui indicando aqui o nome, não, pá. Você alcançou seu destino. Não tem nome nenhum. Oitão tá escondido. Rapaz, mas entrar aqui, como é que entra ali com esses carros tudo aqui? Oh, oh, oh. Não pode ser. Virar aqui, esse carro entra aqui, tudo aqui, ó. Tá levando isso aqui, Rornalco? Não, não pode ser que não. Ah, Avon Automotive é aqui? Ah, Avon? Ah, ok, obrigado. Esses carros é que tão muito mal aqui, hein? E aí E aí E aí Bom meu povo, cara preta carregado. Ó, portão automático, sensor no chão. Muito bem. Então se é assim, é assim. Vamos aqui pro nosso segundo cliente. Lá pras bandas de Vila do Conde, no Porto. Tranquilo, calmo e sereno. Portãozinho lento aí. Ah, barbaridade. Lento toda a vida. Vamos lá então pro nosso segundo cliente. Tá aqui a 161 quilômetros. Da Lourian, aqui deu... Deu 200 e... Acho que 215. Acho que foi isso, 215. Há 300 metros entre a esquerda, a rotatória pegando a terceira saída. Entre a esquerda, na rotatória pegando a terceira saída. Vou deixar o caramelo aqui. Ó o comboio aí de novo. Carguinha levinha. 1.600 e... 1.689 quilos. Essa primeira aqui. Bem-vindo à freguesia de Morras. Morras. Muito obrigado. Pegar a estrada principal ali pra cima. Aqui na Nacional 10... 10, não. Nacional 2. Lá vem o clima do frio. A rotunda aqui é novinha. Nem aparece aqui na Matilde. E aí, caiu aí, gente. Acho que foi essa escova de dente nova que eu comprei. Uma carteirinha com... Acho que vem 3 ou 4 escovas de dente, sei lá. Uma horinha aqui. Uma horinha. Cheguei ali, era até 10 para as 2. Aí... Pediram pra esperar um pouquinho. Esperei ali uns 20 minutos, mais ou menos. Uns 20 minutos, mais ou menos. Aí me chamou lá pra carregar. Abri a porta lá atrás. Foram colocando as paletes cá pra cima. E eu puxando com... Com porta palete. Eu organizei a carga lá pra dentro. Tranquilo, levinha. Rapidão. Rapidão, darão, darão, darão. A 300 metros, faça uma curva levemente à direita. Levemente à direita. Tondela. Agora a cidade de Tondela. Faça uma curva levemente à direita. Depois, entre na próxima curva acentuada à esquerda. Não, aqui não. Aqui não, é na próxima. É na próxima. Eu fiz confusão aqui. Na próxima. 352 metros de altitude aqui. Dá pra ver longe aqui. Lugazinho gostoso aqui, viu? Lugazinho gostoso aqui. Viseu. Viseu. Nó de Tondela Sul. Nó de Tondela Sul. IP3. Vamos enganchar lá na... A25. Salvo erro, salvo engano. Salvo erro, salvo engano. E o fim de semana... Fim de semana eu tô achando que vamos passar lá na terra do... Tchuchos. Aqui, esse pedaço que agora eu já passei. Esse pedacinho aqui eu já passei. Passei acho que não vai ver, é só. Olha. Olha. Tondela. Tão bela. Tocado de casa espalhado lá no alto da montanha. Tocado de casa espalhado lá no alto da montanha. Lugazinho bem tranquilo, bem emparcado. Bom, gente boa, estamos já chegando aqui no nosso cliente, mais dois quilômetros e meio, mais dois quilômetros e meio, aqui na, isso aqui é o grande porto aqui pro lado da, esqueci o nome do lugar, que era o que da, como é que é? Ah, tá uma placa ali, ó, padrão, não, não é assim o nome que eu ia falar não, padrão de Moreira, eu não sei se eu já, eu acho que já vim carregar nesse lugar aqui uma vez, eu tive que dormir aqui na terra, exatamente, eu tô achando que é no mesmo lugar, Tô achando que é no mesmíssimo lugar, eu fui até tomar banho, quem passa aí, né, comigo não, né, fui até pra tomar banho, ainda bem que tava verão, tava calor, água fria, rapaz, mais fria pra caramba, ainda bem que tava no verão, Essa vez não tá no verão, não, mas eu tô achando que é no mesmo lugar aqui, eu cheguei aqui, tiraram a carga toda, mandaram logo ir pro cais, aí, tiraram a carga toda, depois eu ia falar, só a carga não tá aqui ainda não, só vai chegar de madrugada, Segunda saída, aí, fogo, e foi isso que aconteceu, chegou, era lá pra beia-noite, alguma coisa assim, aí já não tinha nada o que fazer, dormia ali no cliente ali, é, Hoje eu tenho um horário até 11, 12, até uma hora da manhã, eu tenho um horário da amplitude, Miramaia Shopping, Pegue a segunda saída, Segunda saída, Segunda saída, 16 horas e 55 minutos, 17 graus, eu já tô assim com uma pontadinha de, com fome, pitadinha de fome, Ih, então ela dobrou ali, tem mais de ano que ela tá ali parada ali, que ela tá, que ela já tá com outra capa por cima, assim, de sujeira, tá doido, Vamos lá vê-la, mais 900 metros, Tô achando que é esse lugar aqui mesmo, Tomar longe de espaço rápido, Ah, é esse aqui mesmo, 200 metros, dobre a direita, DSV aqui, É essa DSV aqui mesmo que eu já tive aqui uma vez, Um dia eu cheguei que tava barrotado de caminhão aqui, não tinha fila pra entrar aqui, que Deus o livre, Entra na próxima à direita, depois, entre na próxima à direita, Vamos lá ver se hoje despacha rápido, né? Entre na próxima à direita O cercado aqui, ó Vai começar a obra aí Vai construir mais armazém aí Pra gente vir carregar e descarregar Que beleza Você alcançou seu destino Chegamos, Matilde Chegamos, Marquinhos Chegamos, Carapreiro Eita, chegamos, hein? Tomara que agora eles Despacham esse negócio aí com velocidade Tomara que nossa carga já esteja aí Ai, ai Vamos lá ver a hora da verdade agora Exatamente 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 Parar aqui e dar uma ida ali no escritório Vamos ver qual é de qual deles aí Carguinha feita Olha o tiozinho ali, ó O cachorrinho dele É, que legal o cachorrinho ali Companheiro do motora Que legal Espero bem que tenha saído a filmagem aí De a Marca, ó É mesmo Bom, pessoal Carguinha feita Carguinha feita aqui Uma hora Uma hora e quinze aqui Graças a Deus foi bem rápido Foi bem rápido Então Vai abrir? Vai abrir ou não vai abrir? Abriu, foi Abriu, então vamos embora Vamos embora Carregou aqui mais Acho que 4 mil quilos Carguinha tá leve, leve, leve Marquinho Eita, aí sim, hein Aí eu acho massa Aí eu dou valor Vamos embora Que nós vamos abastecer ainda Aqui dentro de Portugal É Mas isso aí é vídeo Pra outra Isso aí é história Pra outro vídeo Não é não, Marcão? É, é história Pra outro vídeo Exatamente Vou virar aqui A esquerda Entre na próxima A esquerda Vamos virar aqui A esquerda Caminhãozinho Levezinho Entre na próxima A esquerda Vamos virar aqui A esquerda E buscar ali A tal da A4 Sentido Como é que chama? Vila Real Bragança E por aí afora Vamos virar aqui Pra direita agora E vou lá, meu filho Vou lá Vou lá Passar aqui dentro Da Da cidade Novamente O aeroporto Tá mesmo aqui do lado Aqui praticamente O aeroporto Da cidade Do porto Aeroporto Acho que é Sacaneiro O nome Vilar do Pinheiro Ah, o lugar Vila que eu tava É Vilar do Pinheiro Chegando ali Fui lá Levar o CMR Lá no No escritório Não, pode pôr lá No cais 1 Já perguntou Se eu já tinha encostado Não, eu nem sei Qual é o cais Que é pra encostar Não, não, pode Colocar lá no cais 1 Aí tiraram essa carga Todinha aqui Que eu trouxe Colocou uma outra E depois colocou ela pra dentro de novo Ou seja, só alterou aqui Só alterou ali A A A Desalteração ali Me fugiu a palavra agora Ah, meu Deus do céu Alterou ali O Ó Fugiu a palavra Já aconteceu isso com você? Surgiu a palavra Assim, tá Tá na ponta ali Uma palavra não sai Barbaridade Bom, a ordem dos tratores Não altera o viaduto Mas pronto Entre na rotatória E pegue a terceira saída Alterou a ordem da mercadoria Ali, né Da descarga A terceira saída Como eu vou ter duas descargas Então aquela que eu carreguei primeiro Vai ser descarregada primeiro A 80 Vertis Mantenha a direita Bom, meu pessoal Eu tô entrando aqui na A41 Aqui na A41 Eu vou aproveitar e passar a régua e fechar a conta desse vídeo aqui São com imagens aqui da A41 Aqui na cidade do Porto Depois de ter feito essa carga aqui bem rápida Graças a Deus Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Lembre-se Se for beber, não dirije Se for dirigir, não beba Estude De bom, pra quem acompanha o Marcão Pra quem não acompanha também Marcão no Estradão Lá no Instagram E no TikTok Forte abraço Deus abençoe todos vocês Um beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo Meu fome a pobre Se você gostou do vídeo Não é inscrito Se inscreva aí, tá bom? Se inscreva Pode compartilhar aí a vontade Comentar aí a vontade Tá bom? Beijo Fique contente